Ovo é botar, naia ovo, ovo é botar 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 Vérena Kshomô Morre o meu pai e batal Asas pois são brilhantes do chão Vérena Kshomô Sabe o meu pai e batal A alma de água, a gente é uma coisa O poderá cruar Na vida do mundo A moita do mundo A moita do mundo Vérena Kshomô Sáquei Tua Tamô Vérena Kshomô Sáquei Tua Tamô BRASILHANDO BRASILHANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL